oi seguimores, o que era seguimores Vivi Guedes, tenho aqui pra vocês, nossa sabe o que eu tava falando, vou mostrar pra vocês, antes de começar o vídeo, vocês já deixam o like só pro sacrifício que eu tô fazendo, olha o tamanho do morro, eu tenho que subir, olha o tamanho do morro, olha essa madeira, Jesus tem poder, eu não aguento não, eu faço mal, eu morro então galera, eu vim aqui, vou mostrar esse morro né, que eu posso mostrar pra vocês, e eu vou fazer um vlog, é muito raro fazer vlog aqui, o último que eu fiz, eu fiz correndo, eu fiz um vlog, é do ensaio da Alana, fotografia de um aí, só que eu tô atrasada, tô sempre atrasada, mas o vlog vai sair tá, deixa seu like e se inscreve no canal Oi gente, tô atrasada, alimentando o baby, fala aí Alana, fala aí Camille, jovem a minha mãe tá ali na frente, estamos atrasadas, como sempre, a vida é atrasada Oi gente, eu tô bem atrasada, a Alana já está batendo as fotinha dela, então, eu vim fazer aqui a foto da Alana, onde que eu fiz o meu ensaio de gestante, vou tentar reproduzir algumas fotos E tá ficando lindo Segura na minha lupa, mamãe Nossa senhora, ela tá saindo muito O que você tá arrumando, mãe? Não, 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 calma Parabéns pra você Nessa data querida A Alana é linda Ela é um pouco bruta A mulher tá fraca, a gente tá dando vestígio, né? Eu tô com fome desde ontem, eu tô com fome Nossa, amor, o que que é isso? Que fornada é essa? Rola Camille, rola Camille no chão Chama ela, Lana Lana A gente traz eles pra ajudar, a gente fica tirando foto e comendo Sua mãe que é protagonista Pula Camille, Lana Lana, Lana, Lana Vai Camille, listo de torcida, vai Camille Lana, 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 Lana T E aí, amor, deixa eu ver aí, Vivi Guedes. É a pior que a Tatiana, né? É, eu tô vendo. É, a Tatiana é a minha filha, é a minha filha. Sim, vai. Oi, amor. Espera aí. Olha aí, papai. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, Ana. Ana, olha pra cá, minha filha. Ei, meu bebe. Olha os dois, olha pra cá, Soninha. Ei, Ana. Olha a primeira. É igual a cima. É igual a cima, né, filha? Gente. O que é, cara? Mas como ele não tomou? Mas ele arrebentou. Mas ele arrebentou. Já? Já. Falou assim, minha filha. Nem paguei nem a primeira. Arrebentou. Eu vou lá, ué. Pé de aço. Pé de aço, eu vou lá. Não, Ana, eu fiz assim, ó. Eu vou ser colado aqui. Tem meus velos aí. Olha meu cabelo, que lindo. Oi? Trouxe o setinho? Trouxe lá, pra trazer? Que setinho? Pega o setinho lá, Camila. Que setinho? Que que é o setinho? Aquele negócio rosa lá. Pega lá, Camila. Vai lá, cama. Amor? Amor? Meleco de costas, vem pra lá. Deitando aí. Pera aí. Pera aí. Amor? Pera aí. Você tá gostando, Lanes? Tá gostando? Você tá gostando, amor? Pegar a câmera, né? Dá pra ver, que se dá. Me ajudei, grava o seu vídeo. Tô gravando você. Agora como é que eu tô? Ficou de camareira agora. Você é a barra? Amo cama. Pé. Que lindeza, gente. Não chora, vida. Vida, olha ali. Você tá batendo a barra. A vovó ali. Fala, make off, hein? Make off, hein? Não, oi, gente. Oi. A outra, igual que ela dentro da cascata. Tudo bom? Ela tem classe. Eu faço. Eu sou Paris. Mas eu não vi planta aqui dentro. Tudo bom? O maior que você tá arrumando, mãe. Arruma pobre, ele é no dentro do lugar. Chama a polícia. Vai lá. Tchau, 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 tchau. Desculpa, acabou. A busca da loja. Nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tô assentado, não tá? Tá vindo dentro do carroinho novo. Espirra aí, Camila, espirra. Vai, Camila. Vai, você. Vai, Camila. Atchim. Vai, Camila. Como você espirra. Vamos, você espirra, Camila. Vai, Camila. Vai, Camila. Nossa Senhora. É, mostra que ela é blogueirinha Isso, mostra que ela é blogueirinha Foca não Ei, Ana Baby Não, Ana, você acessou lá Você tá abastando Você tá abastando Volta já mais, volta já mais Nossa, Flávio Não gostou Não Pobre não fica contenta E quer tirar mais solta A cabine tá achando Ela tá ficando assim, ó Ela tá ficando assim aí antes dela cair O pai já cansou Tá desmaiado A avó tá nervosa E o neném já deitou Gente, esse foi o nosso vlog Esse neném chorou na hora do smoke Olha aquilo ali, gente Eu não aguento Ela tá achando que vai fazer book Eu não aguento Essa Camila Vitória tem problema A Alana chorou na hora de fazer o smoke Agora ela tá quietinha Porque ela tá com chono, né amor Falou com o pessoal Dê seu like Se inscreva no canal Manda as pessoas se inscrevam no canal Se inscreva no canal E essa semana Semana que vem eu vou colocar mais os preparativos Do aniversário da Alana De um ano que tá chegando Beijo Nosso vlog Termina assim Com o nosso três deitado no chão No parque da Marinha E a minha mãe batendo mais fotos Muito obrigada Vai pra cá, gente E eu tô com essa cara enxada Beijo Manda beijo Tchau Tchau Tchau